Olá amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje é o dia 3 do maço ou do bloco ouro e prata vamos começar a raspar então a partir do número 20 e aqui temos um anel com 20 uma perla com 5 mil um baú com 50 e temos o carrinho com 20 um diamante com 1000 uma carteira com 2 uma mala com 50 um colar com 5000 um arcoídeos com 2 e notas com 5 agora nada no 20 o 21 temos 20 ferradura com 500 diamante com 200 diamante com 20 mil moedas com 20 mil ouro com 5 aqui aqui 50 500 aqui tem 1000 um saque que é o símbolo que procuramos com 2 com 2 e aqui já não tem nada mais 2 mais 2 no 21 ora 22 moedas com 20 mil ferradura com 500 ferradura com 100 ferradura com 100 ferradura com 100 anel com 100 Trevo com 20, Chave com 20, 2 euros, 500, Ouro com 5 e Lupa com 5, nada no 22. No 23, Ouro com 500, 5000, 5000, 5000, 500, 100, Um baú cheio de dinheiro, 5, 20,000, 1000, e por último, a picareta com 100. Ora, 24, Banco com 10, Notas com 1000, picareta com 2, Carrinho com 10, Chave com 2, 5, 50, 500, 500, 5, 500, 19, Timoradas com 20, colar com 1000, 20, 50, 5000, 5.000 10 Lupa com 500 Diamante com 5.000 Banco com 100 E picareta com 20 Agora 26 Diamante com 2 Picareta com 20.000 Outra picareta com 50 Diamante com 5.000 Baú com 5 Moedas com 20.000 Lupa com 500 Mala com 20 Baú com 500 E forradura com 20.000 Mais uma cenada Agora 27 7 7 5.000 10 20 100 Um saco Trevo com 500 20 Já temos mais algum Picareta com 20.000 Ouro com 1.000 E 2.000 2.000 Agora 2 premiadas até o momento Vamos para o 28 Temos uma pérola com 5 Aqui temos 20 Aqui temos 20 10 5.000 100 10 5.000 5 1.000 1.000 E por último nesta 20.000 Nada E a última de hoje O 29 Vamos ver se tem algum saquinho 1.000 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 e podiam ser 10 mas estão só 5 então neste terceiro dia o 29 é o 5 depois temos o 27 com 2 aqui e o 21 com outros 2 aqui portanto 5, 7, 9 euros agora estou no terceiro dia a fazermos 9 euros com 3 raspadinhas premiadas já sabe se ainda não é inscrito inscreva-se no canal ative o sininho das notificações e divulgue o canal e já sabe se joga com sabedoria e com moderação até ao próximo vídeo que será o quarto dia de ouro e prata e aí